Aqui da região estão com superlotação na UTI neonatal. Gestantes e bebês prematuros podem ser transferidos para outras cidades do estado. O governo já foi notificado e se pronunciou em nota sobre o assunto. Em Balneário Camboriú e Itajaí, todas as vagas disponibilizadas estão 100% ocupadas. No Hospital Marieta, em Itajaí, por exemplo, são 18 leitos. Em Balneário Camboriú, no Rio de Cardoso, são 6. E no Santa Luísa, são 10. Mas o que explica essa superlotação nas duas cidades ao mesmo tempo? Nós estamos com uma concentração de mães nos atendimentos do centro obstétrico, das gestantes, com bebês prematuros, que são os que mais demandam UTI neonatal. Então tivemos um pico de nascimentos prematuros nesse período, de terça-feira até o momento. A Secretaria de Saúde do estado garante que Santa Catarina está mobilizada para fazer o remanejamento de mães ou bebês, caso necessário, para cidades em que não tenham a superlotação. O ideal seria que a gestante fosse transportada e não o prematuro após o nascimento, por conta da periculosidade nesse transporte. Aqui na UTI neonatal do Hospital Ruti Cardoso, tem três gestantes esperando essa possível transferência. Existe um sistema de regulação de saúde, nós já regulamos todas as mães que estão internadas, gestantes, são três gestantes com risco de parto prematuro e quatro bebês recém-nascidos, para possíveis vagas na região, que também está todo ocupado, os leitos de UTI neonatal, e busca estadual. Então a regulação de saúde da região já mandou para a superintendência de regulação estadual, essa demanda da região e estamos aguardando o retorno dessas vagas, tanto para as gestantes com risco de parto prematuro, quanto para os bebês que estão internados na nossa UTI neonatal. A longo prazo, a solução ideal seria a abertura de novos leitos. Mas a solução mais rápida no momento é a realocação em outras cidades. Vale lembrar que mesmo com a espera e a lotação, nenhuma mãe ou bebê estão desassistidos. Obrigado.